Daniel, o balanço da prova até agora e diga-nos como é que está a correr a evolução desta máquina. O balanço até agora está a correr, estamos a aprender cada vez mais, tenho situações nestes troços que estou a adorar, além do que eu adoro chaves, os troços de chaves, há situações que eu estou a gostar do carro a nível do sujo e não sei o quê, o carro até tem um comportamento chassi fabuloso, uma das coisas que me está aqui a condicionar e que nós estamos a testar, a nova evolução deles da caixa de velocidades, é o rapport da caixa, que não é completamente ajustado à pouca potência que o carro tem, pode ser para outros rallies que eles tenham maior eficácia, troços muito rápidos, mas não é indicado para os nossos rallies em Portugal, porque a gente tem zonas muito sinuosas e precisamos de mais potência e a potência do nosso Ford não está compatível com a caixa de velocidades, o resto do Ford está fabuloso, está a corresponder em tudo, não há fadigas de travões, não há fadigas de suspensões, está tudo a entrar nos eixos, só falta mesmo o rapport da caixa. Do resto a evolução está satisfeita? Está a caminho, está a caminho, está a caminho. Muito obrigado.